Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Juliard Costa, muito prazer e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, uma limitação do sistema de colagem do Rufo com PU ou com Vedacard. Você quer ver essa limitação? Então vem comigo para o vídeo. Então vamos lá pessoal, está aqui o Rufo, certo? Antes de eu fazer a retirada, como você pode ver aqui, está colado aqui. Vou deixar logo bem claro pessoal, que eu não estou falando do profissional que fez, certo? Nem estou falando do sistema, porque eu também utilizo esse sistema, que é de você colar o Rufo utilizando Vedacalha ou PU com puxo, parafuso, como é o caso que foi feito aqui. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma limitação. A limitação desse tipo de sistema, qual é? É você colar em cima de tinta. No caso aqui, foi colado em cima de uma tinta, no caso aqui é pintado com textura, mas essa textura recebeu várias camadas de tinta, como você pode observar aqui, que ela vai descamando as tintas ali. Se você observar, o Vedacalha, ele está soltando junto com a tinta, não é o Vedacalha soltando da tinta, mas tem a tinta soltando, como você pode observar aqui. Se você for fazer a colocação do Rufo e colar em cima de tinta, vai dar vazamento com o tempo. Não tem o que discutir, porque a tinta com o tempo, ela se deteriora e solta. O sistema do Vedacalha só funciona se você colar direto no reboco. Aí sim, no reboco ele funciona muito bem. Mas em cima de tinta, se essa tinta soltar, com certeza vai dar vazamento. Nós vamos fazer a substituição desse sistema pelo sistema chumbado na parede. Aqui nós vamos cortar toda a parede. Você vai ver aqui que foi o Rufo que eu tirei, está aqui ele coladinho aqui ainda, está aqui a textura com o silicone ainda aqui. Você pode ver aqui que é o próprio Rufo que eu tirei, que eu descolei, cortei nessa parede agora. Eu cortei ela todinha. E nós vamos fazê-la chumbada com março, certo? É um questionamento, mas muito grande que eu recebo já em vídeos que eu tenho postado aqui no canal. Assentando o Rufo chumbado na parede. Eu vou deixar aqui no card, na tela final, para você dar uma conferida lá também, que a gente aborda até mais específico lá. Sobre esse sistema funcionário. Para esse caso aqui, pessoal, a melhor forma é essa. Você cortar a parede e chumbar o Rufo dentro dessa parede. Já o método antigo não funcionou porque ele aplicou em cima de uma tinta e a tinta velha foi soltando. Se tivesse sido aplicado no reboco novo sem tinta, funcionaria também, com certeza. Então aqui eu vou colocar ele aqui dentro. Você vai ver que eu acortei, encaixei, vou encaixar ele todinho. A virada já estava feita, vou encaixar e aí é chumbar. Já vamos dar início aqui. O chumbamento com março, chumbar ele todinho. Dar o acabamento. Fazer a limpeza e está pronto. Se você observar aqui agora, nós temos um acabamento de qualidade. Não vai dar vazamento, certo? Algumas pessoas questionam. Não, a massa dá vazamento. Pessoal, a massa só dá vazamento se não for chumbado corretamente. Eu não abordei bem nesse vídeo que eu só queria mostrar mesmo essa limitação, esse problema que estava acontecendo para vocês. Mas se vocês quiserem, está aqui no outro vídeo que eu falo, é mais específico exatamente como fazer isso, ok? Se você gostou do vídeo e quiser mais vídeos como esse, eu convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se você conhece alguém que tem um problema desse e quiser compartilhar esse vídeo, eu fico muito grato. Se tiver ficado alguma dúvida ou tiver algum comentário, pode perguntar que a gente responde assim que possível. Um forte abraço e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo. Um forte abraço e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.